Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS e confirmar se está gravando tudo certinho. Rapaz, só tem uma fase para passar agora, mas, como vocês já tinham me adiantado, vai sair o último modo, né? Nós vamos ter que rejogar tudo, só que dessa vez todas as fases, e aí sim vamos pegar o verdadeiro final do jogo. A diferença é que nós vamos perder todos os power-ups, né? Vamos ter que juntar tudo de novo. E vamos poder trocar, vamos ficar variando entre o Exil Zero algumas vezes durante esse gameplay. Então vamos embora. Nada novo aqui? Não. Vamos para a última fase. Rapaz, aqui é cutscene até não aguentar mais. Essa entrada aqui eu acho que é a mesma, né? Fica engraçado que quando o Exil Zero entra na fase... Ah não, no X4 já era assim, né? Rapaz, eu estou sem tanque. Como eu usei o tanque no vídeo anterior? Tá bom. Vamos tentar encher o máximo que a gente puder esse tanque durante o gameplay, se eu não sair trombando em tudo, né? Aqui já vai ser a... Aqui já vai ser a parte da cutscene. Mas a fase final pelo menos não é a mesma. A fase final do Zero e do Exil não é a mesma. Então, pelo menos essa parte final não vai se repetir. Agora é a fase dele. Ó, quando começar o modo novo, após o zeramento aqui, a gente joga a primeira fase de novo. Eu acho que vamos jogar com o Ex, né? Nós como estamos jogando com o Ex. Até porque o nome dele dá o título do jogo, então. Tá, aqui vai ter aquela água maldita. Vai ser meio difícil encher o tanque desse jeito, mas... Não! Ah! Espera aí. Essa aqui era a última vida? Bem, essa aqui, se é a minha última vida, tem um lado muito negativo. Nós vamos ter que ver todas as cutscenes de novo. Dá um segundo aí, que quando a cutscene acabar eu volto. Beleza. Deixa eu ver se voltou aqui. Tá, bora tentar não morrer, né? Cara, vocês viram lá, né? Plataforma em cima do espeto. Tá vindo aquela água, que mata você na hora. Porque o jogo não perdoa, rapaz. Tem que pular e fazer aquele dash. O pior é que se você escorrega da bordinha... Se você escorrega da bordinha, você já faz um dash pra frente que te mata, né? Ó, ó! Caramba! A água vai ficar reaparecendo várias vezes. Na verdade, se você olhar bem, a água tá só piscando, né? Ó! Sacanagem. O que que eu vou fazer... O que que eu vou fazer contra o comportamento do jogo? Vamos dar game over nessa fase química daquela parte das rampas ali. O comportamento do jogo é todo bugado. O pior é que a maneira certa não é essa, né? O pior é que a maneira certa não é essa, né? Quando aquela rampa estiver voltando, eu pulo por baixo dela com o dash pra pegar a rampa mais baixa. Mas vai conseguir fazer isso. Colocaram um pedaço, um trecho de alta precisão aqui pra ferrar o gameplay de todo mundo, deixa eu ver. O que que eu vou fazer pra você? O que eu vou fazer? de novo. E diferente do Mega Misty Strange, eu não estou usando o Save State aqui para ir mais rápido. Eu só uso o Save State em chefe. Na porta do chefão, não tem? Então eu realmente estou tendo que reassistir todas aquelas cutscenes, cara. Toda hora. O único lado positivo é esse aí, ó. Enchi um pouco de tanque no caminho. Que porcaria passar por aqui. Ah, como é que eu vou descer? Eu tenho que descer naquela plataforma ali e ficar dando pulinhos nela, né? Olha, olha! Nossa! Não! Sacanagem, velho. O jogo brincando, velho. Porra, eu não sou o Speed Runner para sair. Speed Runner consegue fazer essas maluquices aí, sabe que o jogo vai fazer isso. Então os caras já sabem como se comportar, né? Mas eu não sei, caramba! Eu já tenho problema de visão, vocês ainda estão achando que eu tenho reflexo de Jedi? Bem que você podia virar um tubinho de energia, né? Eu tenho que esperar a plataforma ir para lá, descer e fazer o dash. Aí! Pronto! Oi, 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 oi! Olha só! Rapaz! Não acredito! O X fez um dash no chão ao invés de ele pular. Vocês devem estar achando que eu estou fazendo de propósito, né? Quem dera, quem dera está fazendo de propósito. Significa que eu ia ter muita confiança de passar na última vida. Olha só! Se eu conseguir passar esse ponto e chegar no chefão, é save state, rapaz. Não quero jogar isso aqui de novo, não. Vamos agora já ser o esquema. Mas tem que esperar essa água passar. O jogo teste. Fica tranquilo. Rapaz! As plataformas passam demais uma da outra. Sacanagem! Ainda tem fase, tá? Eu estou morrendo igual um louco aqui no começo. Aqui eu acho que não tem água não, né? Não que eu me lembre. Se eu tivesse água aqui... Ah! Rapaz! Ai! Ai! Lembra o que eu falei para vocês, a palhaçada? O X faz dash no ar. Então, se você tentar grudar numa plataforma, e ele pisar na bordinha e sair dela, na hora que você apertar o botão de pula, é dash no spin. E lá vamos nós de novo. Cara, que fase chata, cara. E sabe o que é o problema? A fase em si não é um problema. Eu estou morrendo por causa de um pegacinho do cenário. É um detalhe do cenário que está me matando. Olha só. Olha, caramba! Todo o comportamento da física do jogo muda, cara. Qualquer coisa, o comportamento do personagem altera. Bem, aqui é um checkpoint, né? Aquela hora eu dei game over, então nem pude aproveitar. Será que os morcegos vão bugar? Vai aparecer o morcego pokémon. Não faço nem ideia de como eu fiz aquele morcego pokémon, cara. Eu não falei? Ele deu uma esbarradinha para... Nossa senhora. Ele tocou na plataforma e já foi o suficiente para fazer um dash para o lado oposto. Olha só de novo. Esse aí foi sem querer também. Nessa brincadeira eu enchi o tanque, pelo menos, né? Caramba! Pô, não vai encostar ali. Não! Olha, eu podia ter metido a cabeça naquele... Sacanagem! Vai vir outro morcego? Não? Acho que aqui já vai ser a batalha final. Tem uma vida e um tanque cheio. O segredo é você não deixar a berkana acertar a magia dela no chão. Pula para ela soltar a magia para frente. É tipo uma estratégia contra o... O Sigma no X4, não tem? Não deixa de jogar aquele machado no chão sem nenhum problema. Aquela foice lá, sei lá. Até hoje a única garota na série Mega Man que admitiu gostar do X foi a berkana, né? Essa magia azul aí, ó. De pegar no chão. Essa magia azul pegar no chão. O chão vira espinho, não tem? Se você não deixar ela transformar o chão em espinho, a luta é tranquilaça, velho. Muito bem. Acabou. A fase foi um problema 100 vezes maior do que o chefe. Ou a chefe, no caso. Era legal se eles fizessem essas mini ilustrações aí no Super Nintendo, né, cara? Mas na época eu... As limitações do tamanho do cartucho impediam isso, né? Vamos falar a verdade. Aqui é só crédito. Agora vai liberar o novo modo. E o novo modo a gente... Vamos passar a primeira fase rapidinho só pra deixar o... Os chefões lá. Algum de vocês tem a... A ordem certa pros... Pros oito chefes? Qual que é a ordem certa pra pegar itens? Os chefões... Os chefões que você tem que matar primeiro pra facilitar? Se algum de vocês souber, deixa a vista aí. Muito bem. Liberou Extreme Mode. Vocês perceberam que o jogo não... Não pediu pra eu salvar? Estranho, né? Ex-missim... Continue... Ou será que eu tenho que... Bem, o jogo não pediu pra eu salvar. Então vamos aqui no Extreme Mode, porque... Tem que jogar do zero, né? Nesse modo aqui. Pelo menos da missão do X pra missão do zero, você pode... Você pode herdar itens, né? Pra facilitar. Muito bem. Vamos começar com o X. Em algum lugar aí, atrás desse desertão... Descansa o Reploid Verde mais poderoso do mundo. A única fraqueza dele é... É quando ele tá na moto, que ele fica 100% vulnerável. Tem que fazer um dash, cara. Ele é bonito aqui. Olha, o que que me acertou? Ah, foi você. Olha, True Game, cara. Ainda bem que foi feito ao vivo pra... Pra ninguém duvidar... Que eu consegui fazer um True Game. Eu quero um Spin. Sacana aí. Eita, os tiros desse bicho era tão rápido assim. Ótimo. Pena que eu não tenho o tanque. Nesse momento eu não tenho nada. Rapaz, a música de Chevers já tá tocando no momento que você encosta na porta. E isso é que é pressa, né? Dos programadores pra... Pra luta começar, hein? Eu tive dúvida se eu tava pra destruir aquilo ali. E dá mesmo. Mal esse chefe soltar aquele Proton Cannon ali. Muito bem. Mal terminamos uma aventura. Já começamos. Se bem que fala sério, né? Você derrota o chefe lá... E já vai direto pros créditos, velho. Tá na cara que esse é o final do jogo. Mas e aí, pessoal. Nós vamos enfrentar esse cara e a Berkana agora... Numa jogada. Como que vai ficar isso aí? Alguns de vocês já sabem? Porque o... Eu acho que nós vamos ter que enfrentar o Cavaleiro. Depois a Berkana. E aí o verdadeiro chefe final. Que ninguém sabe quem é. Ninguém nem faz ideia. Vai aparecer, né? Já sabemos. O Cristal do Zero tá com a cor branca. É. Falta de paleta de cor do quadro do aparelho, né? Em compensação, não conseguiram fazer os dentes da Iris branco, né? O dente dela tem cor de pele. Tá certo. Essa musiquinha, cara. Você fica desesperado pra acabar logo o diálogo. Podiam deixar a gente cortar essa cutscene, hein? Podiam deixar. Vamos salvar aqui. Que slot que eu faço agora? Next mission. Essa aventura do zero foi a primeirona lá, né? Extreme mode. Ah! Tá até destacado, rapaz. Beleza. Tá aqui todos os chefes. Então, quando você souber a ordem certa, já deixa aí. E se ninguém postar uma ordem certa, meu amigo, aí? Seja o que Deus quiser, né? Vou apanhar igual um louco pros chefões. Deixa eu ver aqui. O vídeo não ficou muito longo, né? É normal. E olha que eu cortei as minhas 15 mortes lá naquela fase. Ou melhor, as 15 repetições da área inicial, né? As mortes ficaram todas gravadas. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de Desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Pô. 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 Obrigado.